Aô, e aí meu camarada, tranquilo? Ô, cê me remoi, tá ligado? Clica nesse botãozinho aí, clica aí, vai. Conheça o Kidrop, o melhor site de aberturas de caixa. Com ele você pode criar batalhas maneiras de conseguir tirar aquela skin daquele inimigo seu e além disso tudo você pode dar upbridge nas suas skins e conseguir aquela skin tão desejada que você queria. E também abra 7 caixas grátis todo dia. Use o meu código TARU ou então clique no link na descrição para ganhar 2 reais e 10% de bônus no seu depósito. Eu não vou bem não, nem f***. Caverna, caverna. Que isso, gente? Para, eu não tô dando HS, cara. Eu tô com a mira muito baixa. Eu não sou desesperado nem nada. O bagulho não tá pegando não, cara. Olha lá! O que que tá rolando comigo, gente? Será, hein? Não, tem que buscar isso aí, tá ligado? A solução. Alguma coisa tá errada comigo, que eu tô pirando tudo. Tô velho? Que pra que eu tô velho. Vai ficar. Será que eu tô velho, rapaziada? Não tá dudu, a mira. Será que o Hans morreu lá, hein? Ô, parou. É o FK, mano. O cadastra da pitada, fuzil de pente alongar. Vamos querer, vamos querer. Vai passar a L, cuidado. É isso, gente. O cara focou aqui mesmo. Eu não vou abrir a L, tem um AWP aqui. Vai, não. Tô botando fé. Que? É uma janela aí, mano. Nossa, eu não penei. O que vira? Dois dentro lá, já. Tem um moleque lá no bomb. Ó. Tem um B, de AWP. Subi a janela, subi a janela. Subi a janela, vamos fazer. Deixa ele aí, mano. Eu vou ignorar ele. Pegou bem, né, tarô? Peguei. Tô largando, então. Tava de AWP lá na TV. Olá, Marilene. E aí, Winter? Como é que você tá, cara? Tranquilo? Sagaz? Sagaz, sagaz, sagaz? Só na sagacidade? Nada mesmo. Olha lá. Estou ganhando pra lá. Estou ganhando pra lá. Tá morrendo. Grenade. Estou enxergando. Estou ganhando pra lá. Pra que é A, hein? Vou pegar atrás aqui, ó. Pra não cegar meu time. Já matou todo mundo. Viajei, filho. Viajei, tá? Eu tô jogando mal mesmo. Eu não tô jogando, na verdade. Eu não tô jogando nada. É, só reclama. Eu não tô jogando. Fica focado aqui. Mano, deve ter costa. Deve ter A. Deve ser A, mano. Não faz sentido. Costa. Correu. Entendi, não. Estou jogando uma grenade. Oh, mano. Será que você tá bom, hein? Jogar é no L é f***. Cai embaixo. Tem rato. Também rato embaixo. Incendiary up. Passa a liga aí, velho. Carguei aí, velho. Carguei aí, velho. Carguei aí, velho. Carguei. Tirado de Angle. Carguei aí, velho. Carguei aí. Tão se matando, aviados. Vezes. Afol No zie. O cara vai rodar CT aqui mesmo. Qual o cara queria pegar suas costas? Safado! Esse menor aqui tá meio que arregaçando, viu, mano? Que flick bonito! Que flick bonito no palácio, né, mano? O que é isso, gente? Ah, tem um moleque... Não, não, não é ele aí, mano. Ah, eu não achei que o moleque ia estar ali, não. Que... Caraca! Esse moleque tá puto, tá um, viada. Porra, velho, o Vital é muito beta. Ele teve a chance de treinar um amigo e não treinou, mano. Que beta, viado! Gente do céu! Mano, agora eu entendi, mano. O menor é beta mesmo. Ele teve a chance de treinar um amigo e não abriu, mano. O que é isso, cara? Menos 80 e menos 50. Passa, passa mais. Agora eu entendi. Cara, eu vou abrir o meio na mira aqui, cara. Eu sei que eu sou melhor do que o cara e eu vou acertar ele. Puxa o rato aqui, mano. Puxa o rato. Não, o meio voltou. Puxa o meio e voltou. Fogo, fogo. Fogo, 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 mano. Mano, todo mundo A não? Dois A no meio do bomb. Vai pra B, vai pra B. Tem ninguém B? Toma ganha essa, toma ganha essa. Você ganha, Taruf. Tá fácil. Tá fácil? Tá fácil? Tá, esse aí tá. Tá sim, pô. Olha a bala aqui, cara. Tem ele, tem elevançado, elevançado. Voltou. É o Natan, Zé. Esse foi A, tá ligado? Esse aqui hoje tava voltando. Não vai não. Não vai. Vai ganhar uma para dar a cara? Vai ganhar uma para dar a cara? Vai ganhar uma para dar a cara? Vai ganhar uma para comer. Vai ganhar uma para comer. Vai fazer Surely... Ah, ajuda aí, velho. Ele matou cego. 90, mano. 90 cê deu isso aí. Matou. Matou. Deixa em false... Que os moleque era time, né? Só tava sem Org. Vai pra série. Não, não deu a casa. Eu peguei o B, mano. Tem mais um L. Vamos pra série. Smokei a Liga, para pra série. Peguei outro B. Tem L não. Acho que tem ninguém B, mano. Sombra, 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 sombra. Cara, esse? Mercado, janela. Mercado. Pô, mano, o cara quis brincar, mano. Ele tá um pouco minhado. Boa. Mano, tacou onde vira ele agora? Cê viu. Cê viu? Cê viu? Peguei a L. Ah, mano, vira aí, porra. Tem minhas costas, viado. Mano, na hora que eu fui olhar ali, tava um pouco atrás. F***. Pega a C4, hein. C4, guys. Foi CT. C4, C4. Tem que voltar pra pegar a C4. O Laranje vai pegar. Tem um, Diego. F***. F***. Tem um cara que puxa o tapete, cara. Puxa o palácio, na verdade. Vai virar um costa o L, mano. Que isso, a liberta do menor. Para de baitar, Hans, porra. Põe janela. Esse Vita é muito beta, sério mesmo. Tem um bomba aqui, tem um bomba. Boa. CT, CT. Deu nosso, deu nosso. CT1. Mercado, mercado. Comeu bomba já. T yellaci. Terrorist went.. Deixa que eu pardal de nessa.. F***. E arreino? Tem um..... Tem um... na fogo. Uo, Raca. Fogon, fogo. Abaixo, abaixo, abaixo da janela Sombra 2, 2, 2 Mais um Sombra 2 Sombra Menos 8, 5 Menos 8, 5 Os caras são muito covarde, os dois ficaram na sombra Os dois ficaram na sombra, que covarde É que os dois eram os da A que comeu rápido a sombra Mas era pra ficar um só na sombra Um na esquerda e direita, ficam os dois no mesmo lugar Mas sempre foi assim Mano, primeira vez na minha vida que eu toco uma partida Que os 10 são global Os 10 são global Os 10 são global